O governo federal tem realizado obras de infraestrutura que estão permitindo integrar cada vez mais a Amazônia ao restante do país. Em entrevista ao programa Por Dentro da Amazônia, do vice-presidente da República e também presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, o ministro da Infraestrutura, Tarciso de Freitas, falou sobre a importância das obras para a região e para o Brasil. A Amazônia está cada vez mais integrada ao Brasil, representa hoje uma saída para o centro-oeste brasileiro, o Arco Norte vem crescendo muito, mas no ano passado a movimentação de grãos nos portos do Arco Norte igualou aquela movimentação de grãos em volume que acontece no sul e sudeste do país. Isso aconteceu pela primeira vez na nossa história. Isso nos dá uma eficiência tão grande que pela primeira vez também a gente conseguiu tirar grãos do centro-oeste brasileiro e levar para a Ásia a preços mais baratos do que o produtor dos Estados Unidos.